John Jones enfrentando o vencedor de Steve Miltich vs Francis Ngannou parecia um fato consumado, algo escrito em pedra. Tanto que a treta entre Dana White e o próprio John Jones, que eclodiu logo após UFC 260, pegou muita gente de surpresa. Como assim não vai rolar mais? Por que o presidente da empresa tá falando em passar o Derek Lewis na frente? Se ele seguia pelas leis de mercado, não é bem óbvio que John Jones vs Francis Ngannou vai vender mais do que qualquer outra coisa no momento? Sim, mas a que custo? Por exemplo, nesse exato momento tô querendo comprar uma câmera nova pro canal. Essa atual que tá transmitindo esse vídeo já tem mais de 5, 6 anos. Uma câmera nova aumentaria a qualidade das resenhas, me permitiria fazer boas transmissões ao vivo, produtos novos, etc. Ou seja, julgo ser um investimento bom pro canal, que vai me trazer retorno. Agora, se por algum motivo a única câmera disponível no mercado fosse uma de 8K de 50 mil dólares, obviamente eu continuaria com essa velha de guerra mesmo. Então, sim, entendo que num primeiro momento, a estratégia do Dana White de expor jogar John Jones debaixo do ônibus, dando a entender que ele teria medo de enfrentar o Ngannou e que estaria se escondendo atrás de um pedido alto, não só soa um pouco babaca, mas contraproducente. Sem contar que mexer com o ego e o brilho de um competidor visceral dessa maneira pode ser um baita tiro no pé. Pra um cara desse se sentir injustiçado e coagido e você virar, o inimigo é dois palitos. Aliás, foi isso que aconteceu. John está nesse momento há mais de 24 horas atacando o Dana White nas suas redes sociais, dizendo que não quer ficar mais no UFC, que se sentiu humilhado, etc. Mas também é o que eu sempre digo aqui, gente, Dana White não é burro. Pra ele jogar pra galera dessa forma é quase como um ato de desespero. Ele tem acesso a números que a gente não tem. Por exemplo, o Jones já disse publicamente que leva por luta na casa de 6 milhões de dólares, mas o que ele julga justo é algo perto de 15 milhões de dólares. O racional dele é que Habib Nurmagomedov e Conor McGregor faturam mais, alguns lutadores de boxe também faturam mais, ele é o maior da história do UFC e por aí vai. Se o Dana paga 6 e de repente estaria disposto a subir até 8, pela subida pro peso pesado, pelo apelo que a luta com o Francis teria. E ainda assim, Jones estiver irredutível de 8 pra 15 e a distância é muito grande. Então pra dar aquele tipo de declaração, ele sabe que tá longe, que as conversas não tão fluindo e é uma forma de dizer campeão, não vou ceder mais do que isso. Tanto que o próprio Dana deixou bem claro, a luta pode ser do John Jones, basta ele topar o que a gente quer pagar. Eu não vou discutir aqui se a bolsa do John Jones é justa ou não, se o UFC paga o suficiente. Tem muito essa discussão que o UFC executa uma margem pequena do seu lucro pra bolsa de atletas em relação ao que ele paga de estrutura, esse não é muito o tema. E eu geralmente concordo quando o pessoal reclama nesse sentido. Mas não dá pra deixar de notar que o Jones tem uma percepção de valor um pouco equivocada. O pensamento dele eu entendo bem. Ele pensa, bom, eu sou o melhor de todos os tempos, então tenho que receber mais. Mas a gente sabe bem que não é assim que as coisas funcionam. Os dois maiores pay-per-views da carreira do John Jones foram contra o Daniel Cormier. Dois americanos carismáticos que se odiavam saíram no braço durante uma encarada, se ameaçaram de morte ao vivo na ESPN. Um era o lutador peso por peso número um do mundo, o outro foi um atleta olímpico do time americano e os dois cards que eles protagonizaram ficaram na marca de 800 mil pacotes pay-per-view cada. Se juntar esses dois eventos dá menos do que vendeu Conor McGregor vs. Dustin Poirier na última rodada. Conor McGregor hoje lutando contra um bebedouro vende mais de 800 mil pacotes. McGregor e Habib fizeram bolsas de mais de 20 milhões de dólares porque eles juntos venderam 2.4 milhões de pacotes pay-per-view a 79 dólares cada. Ou seja, pros caras fazerem isso de bolsa, eles botaram no bolso do Dana White já descontando o investimento papo de 100 milhões de dólares. Entendam o seguinte, Jones vs. Engano é um apelo tremendo pra nós, público hardcore que acompanha atentamente. Isso dá 10, 15, 20% do faturamento da empresa. Nós, eu e você estamos muito curiosos pela beleza do encaixe técnico entre esses dois gigantes. Mas o público médio, aquele que incha os números e é responsável por boa parte do faturamento da empresa, que só paga quando tem algum famoso que transpõe ao nicho e vai lutar, pode simplesmente não se interessar. Digo aqui pra vocês sem medo de errar, tenho muitas dúvidas se John Jones vs. Francis enganou sem um come-event muito forte, tipo um Nate Diaz, um Jorge mais Vidal da vida, passa de um milhão de pacotes vendidos. E duvido que eles venderiam mais do que Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3 vai vender. Luta do McGregor virou convenção social nos Estados Unidos. O pessoal compra pra ter assunto entre os amigos, virou programa de sábado à noite. E o Dana White não vai pagar 15 milhões pra um e não sei quanto pro outro sem esse tipo de retorno. Considerem ainda que tem aquele papo da reciprocidade. O campeão peso pesado é o Francis enganou, que já declarou publicamente que a sua bolsa era de 500 mil dólares. Como finalmente venceu o Miotic e afivelou o cinturão, o pagamento certamente aumentou bastante. Foi pra casa de um, dois milhões de dólares. Mas ainda que ele entenda que o Jones é o lado A, mais popular e com mais bagagem, o cara vai coçar a cabeça e perguntar pro UFC. Vem cá, eu sou o campeão. Eu levo um, ele leva 15 e aí a luta não sai. A postura do Dana White para com o Jones agora lembra um pouco, em proporção diferente, aquela adotada com o Henry Cerrudo. Do tipo, você é o cara, muito bom, gostamos muito de você, campeão, mas você não paga as contas aqui. Não vou pagar qualquer coisa que você pedir. O tom e a disposição de fazer dar certo não é o mesmo com o Habib, por exemplo. E sim, Habib gera mágica quando casado com o McGregor. Sozinho, nos Estados Unidos, não vende tanto pay-per-view. Mas e as outras receitas? O cara é um herói na Rússia e no mundo islâmico. Vocês têm noção de quanto de receita só em direitos de transmissão e acordos extra pay-per-view vem daí? Se bobear só rolou a ilha da luta que salvou a empresa durante a pandemia por causa dele. Então, Renato, seu corvo, você acabou de pintar um cenário terrível. Quer dizer que não vai sair John Jones vs. Enganou Nunca? Eu acho que sai. Em primeiro lugar, porque o John Jones tá indignado de uma forma bíblica, né? Ele tá querendo de qualquer maneira provar ao mundo que não tem medo. Isso quer dizer que a pilha do Dana White funcionou. E detalhe, não é o Dana White que negocia diretamente com o Jones. É o Hunter, o advogado do UFC, que todo mundo diz que é um Lorde, gente boa, simpático, humano, agradável. Funciona assim, o Dana White dá porrada de um lado e o Hunter vem com um papo mole, apaziguador do outro, tipo, ih, o cara tava nervoso, não liga muito pro que ele diz, não. Vamos conversar aqui, vamos arranjar um jeito, piscadinha. Quem fazia esse papel antes, o do bom policial, era o Lorenzo Fertitta. Todos os lutadores amavam ele, mesmo colidindo com o Dana White. Agora, entendam que eles atuam em conjunto, o objetivo é a empresa vencer no final. E aí, caindo pro lado prático, tirando o McGregor, essa é uma das maiores lutas que o UFC pode fazer em 2021, se não a maior. Então, acho que cedo ou tarde, eles vão chegar num consenso, achar um meio termo que agrade minimamente os dois. E passar o Derrick Lewis à frente, dizendo tem quem queira, dizer que o John Jones tá com medo e etc, é tática. A grande verdade é que quem tem a caneta na mão vai ter mais alavancagem, né? E o tempo tá passando pro John Jones. Todo esse trabalho aí de hipertrofia, de botar 10, 15 quilos a mais, não vai durar pra sempre. Então, acho que cedo ou tarde, provavelmente, ainda em 2021, ele vai sentar a mesa pra negociar. Até porque, certamente, vão tentar seduzi-lo com o argumento de que, se ele for campeão peso pesado também, muita grana vai entrar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Francis enganou versus John Jones versus Dana White? Vai dar alguma coisa boa daí? Ou eles vão ficar colidindo, batendo cabeça ad eternum? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nos próximos dias tem sorteio de 6 camisas do 6º round, também tem o vídeo exclusivo para os membros do canal. Se você quiser assistir, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer. Por exemplo, os podcasts semanais são graças aos membros do canal. E essa semana, nessa segunda-feira, teve o podcast Eu, Lucas Carrano e André Azevedo, falamos sobre a Era Francis enganou. Encontramos o maior campeão da história do peso pesado do UFC? Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado, né? Ou ir nas plataformas Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.